Olá, cá estamos nós mais uma vez gravando para o nosso vídeo Guia dos Perplexos, para nosso canal Guia dos Perplexos. Graças a Deus está crescendo o número dos nossos visualizadores e o número dos nossos inscritos. São amigos que eu sei que estão interessados em aprender e que estão valorizando o nosso conteúdo. Obrigado pelos comentários favoráveis, tenho recebido muito estímulo e isso me faz sentir uma grande satisfação porque o meu, claro que o objetivo de todo candidato a youtuber é a monetização, mas o prazer de estar dando aquilo que eu sei, distribuindo aquilo que eu sei e principalmente algo tão precioso que são as ciências divinas, é extremamente satisfatório. Eu me sinto muito, muito feliz. Obrigado, muito obrigado. Bom, vamos continuar então, depois do vídeo recomeçando tudo, quer dizer, Salomão desgraçou com todo o planejamento original de Javé, lá com os antigos patriarcas, o eclesiástico percebendo isso então faz um recomeço. Nós fizemos o vídeo recomeçando tudo, né? E aí, a partir desse recomeço, então nós temos os profetas. Então, são os profetas que vão recomeçar depois do eclesiástico. Na verdade, depois do eclesiástico vem o livro de Ézidas, mas eu não posso me apressar, por mais pressa que eu tenha, mas o que vem na verdade são os profetas. Mas é um pouco, eu acho que inadequado, né? Pegar um livro, como na minha Bíblia mais bela do mundo aqui, né? Volume quarto, não, volume quinto, e dar o título Os Profetas. Por quê? A mesma coisa na Bíblia Hebraica. Eu aqui, eu estou com as Bíblias, as Preciosidades. Eu estou com a Torá do professor Métila Malamede, eu estou com a Vulgata Clementina, em latim, então aqui em latim, aqui o Pentateuco, né? O livro mais conhecido dos judeus, mas na verdade nós não temos os profetas no Pentateuco, nós temos os profetas no Natanak, ou seja, na Bíblia completa, que está aqui a minha bem velhinha, foi presente do padre Roberto, mas está aqui, né? Eles, para aclararem nossa ignorância, colocaram em inglês aqui, os profetas, os maiores profetas, e aqui dão a lista, mas eu, pessoalmente, acho que a religião de Israel é toda ela o profetismo, a essência da religião do judaísmo é o profetismo. Vejam comigo, nós temos lá os grandes patriarcas lá no início, Gênesis 1, Gênesis 2, Caim, Abel, depois vem o mundo povoado por Nimrod e outros déspotas que na tradição mesopotâmica, que eu me abebero e gosto muito, né? Nós temos Nimrod, Nimrod na Bíblia, né? Mas na tradição mesopotâmica é a epopeia de Gilgamesa, a descida de estar os infernos, então, aí depois vem o quê? O dilúvio. E depois do dilúvio, qual é o personagem? Depois não. Antes do dilúvio, o último grande patriarca antes diluviano é Noé. E Noé é um profeta, pois a história começa dizendo que Deus disse, me arrependi de tudo que eu tinha feito, porque toda a carne se corrompeu na face da terra, e então eu vou destruir tudo que eu criei. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus, porque era justo. Então, Deus fala a Noé, constrói uma arca, convida aqueles que fossem achar dignos, e entra na arca com os seus filhos, as esposas e a sua esposa, e ao todo oito pessoas, porque ninguém acreditou. Ele construiu a arca, e estamos seguindo a visão bíblica, né? Não estamos aqui, não vai... A parte crítica, quer dizer, o Marlanf cientista, o professor Marlanf cientista, investigador, aqui não está em ação. Está simplesmente o Marlanf crente, que acredita na Bíblia, e vamos ver a versão da Bíblia, porque, como nós dissemos, é uma grande rocha, pedaço de rocha, né? É imprestável, com um filete de ouro no centro. Então, aqui está esse Marlanf, sem mostrar a vocês, sem fazer distinção entre a rocha e o filete de ouro. Então, vocês vejam, Deus apareceu a Noé e disse, constrói uma arca. O que é isso? Um homem que fala com Deus é um profeta. O que caracteriza o profeta é o quê? A comunicação direta com Deus, com o ser divino. Então, quando nós estamos ainda no último patriarca antediluviano, que é Noé, Noá em hebraico, e os filhos dele e as esposas, então, Deus diz a ele que ele construiu uma arca, instrui das dimensões. Nós vamos encontrar um dilúvio equivalente lá na Suméria, depois na Acádia, depois nos Caldeus, né? Tá tudo bem. É o mesmo, já muda só os autores. Quer dizer, os autores não, o herói, o Tinapstins e o Sudra, Atarazes e Noé, ou Noá. Então, mas é a mesma história. Então, o dilúvio não é exclusividade dos judeus, né? Eles provavelmente se basearam nos anteriores, nos livros anteriores, por isso eu digo a vocês que a teologia teogonia mesopotâmica tem tanta importância, porque o dilúvio, o paraíso e a criação do homem e da mulher, tudo isso está lá. Então, a Bíblia hebraica tem uma grande dívida com a teogonia mesopotâmica e sem conhecer lá, você não vai conseguir ler a Bíblia hebraica e compreender. Então, não é tanto a Kabbalah judaica que dizem os entendidos lá, o professor Ariel Caplan, o Bernard Casper, que Moisés recebeu no Mundo Sinai de Deus, a lei escrita, Torá Shebao Pé, não, essa é oral, Torá Oral Shebao Pé e a Torá Moshe, qualquer coisa, Biriat. Então, e ele recebeu as duas de Moisés, mas não é nada disso. Aqui agora, abrindo um paráterzinho, um parênteses para a crítica, tudo isso está lá na Mesopotâmia, tudo, tudo. A guerra de Marduk é com Tiamar, onde ele cria um novo céu e a nova terra, que é diferente do céu dos deuses, do céu de Anu. Então, é o Javé, une-se Marduk com o seu pai em que, e com a deusa dos Madianitas, né, e forma-se, então, a personalidade do Deus Javé. A gente só entende isso se for lá, o trabalho do professor Mark Smith não é suficiente. Na Bíblia, nós não temos como. O Javé surge de repente, por volta do ano 1500, né, antes de Cristo, no Egito, o primeiro papel que dá a notícia de Javé, diz apenas Javé do Shazu, ou seja, Javé dos beduínos, dos pastores, né. Então, esse é o professor Mark Smith, a History of God, e também o professor Rabino Sklar. Então, mas, então, eu tenho esse conhecimento do Mesopotâmia, foi necessário, né, ir fundo na teogonia mesopotâmica, para poder entender a Bíblia e para fazer o trabalho que eu estou fazendo com vocês, decifrando a Bíblia, decodificando a Bíblia. Porque quem não souber lá, que é a tradição começa lá, a civilização começa na Suméria, a tradição ocidental tem raízes na Mesopotâmia, Sumérios, Acálios e Caldeus. E tudo o que tem na Bíblia se enraíza na Suméria. Então, voltemos agora ao Marlan Ficrente. Noé, se formular para a Suméria em que, o Deus bom, que depois via Iá, e depois junto com Ravá, via Iá, Ravá ou Javé, quem avisa a Noé que vai haver, vai haver uma inundação que vai destruir toda a Terra. Esse dilúvio universal, nós sabemos que nunca existiu, mas aconteceu em uma determinada região que, para eles, era o mundo conhecido, o mundo civilizado, né, como também atingiu os Sumérios. Senão, Zil Sudra ouve a voz de Enki, dizendo, na porta dele fechada, constrói uma arca. Então, a mesma coisa, a mesma história. Muda o nome do Deus, muda o nome da divindade, muda o nome do herói, mas é a mesma coisa. Aqui é Javé que fala para Noé que, na verdade, o Deus dos patriarcas não era Javé. Javé não é tão antigo. Os patriarcas estão lá por volta de 20 mil anos antes de Cristo. 12 mil a 20 mil anos antes de Cristo, eles estão por aí, né. E, na verdade, nós conseguimos, historicamente, de acordo com o professor Samuel Noah Kramer, estabelecer 7 mil anos. Pronto. Mas eles estão por aí, porque são pessoas de todas as civilizações, de toda a Terra. Na verdade, não aquela sucessão carnal, já dissemos, essa sucessão é apenas um que é profeta, quando outro aparece, que é digno de constar na genealogia, ele é colocado, mas, às vezes, 900 anos de distância entre um e outro. Então, aquela genealogia não é uma sequência de descendentes carnais, filhos biológicos, mas uma descendência de uma tradição, que a gente vai chamar de a tradição ocidental, ou a tradição monoteísta patriarcal, como o professor Eduardo Chorreio, o grande iniciado, assim se inicia. Mas, voltemos, então, ao fato. Ora, o último dos patriarcas antediluvianos é Noah, que fala com Deus. O Deus devia ser El, porque é o Deus mais antigo que existe, mas a Bíblia foi corrompida, foi manipulada, foi manuseada, foi censurada, foi glosada, foi até coitada da Bíblia. Então, quem tentar fazer, como o professor Harold Bloom e David Rosenberg chegar ao original, a obra está fadada ao fracasso. Então, eu não quero chegar a isso, a nossa intenção é, pelo menos, entender o que nós temos hoje. Eles tentaram chegar ao original, ao livro de Jota, não conseguiram e confessaram que não conseguiram. Mas, era um belíssimo trabalho, porque nós vimos que há muitas excrescências, muitas adições. Então, não há, no livro de Jota, muita coisa que, na história de Moisés, que, segundo Eduardo Chorreio, era um egípcio chamado Osarsif, que mata e aí perde a dignidade de filho de Deus. Estou revisando tudo, né? E vai para o país de Madian, foge, lá encontra Jota, o sacerdote Madianita, ou dos Arameus, que era sacerdote de Javé. E aí, Moisés, nos 40 anos iniciais, em que ele está em companhia de Jota, ele aprende tudo sobre Javé. Se a teogonia, a teofania da Sarsardente vai haver ou não vai haver, isso é outra coisa, mas vamos acreditar aqui que houve, mas o que o Deus da Sarsardente disse a Moisés já era, já tinha sido passado a ele por Getro. Então, teria sido apenas um complemento, onde ele teria recebido, diretamente de Deus, o que ele recebeu do seu instrutor carnal Getro. E aí, Osarsif decide se purificar, segundo Eduardo Churré. Então, entra num sono letárgico chamado Pequena Morte, os antigos tinham esse ritual, um túmulo, ele é induzido a coma profundo, pode voltar ou não, e ele volta. E então, Getro e ele interpretam essa volta como sendo Deus o perdoou pelo assassinato do farol, porque um sacerdote, um homem de bem, não assassinava. Ele assassinou o outro, não deu chance de defesa, matou sem chance de defesa, então é assassinado. E então ele volta. E quando ele volta, ele se encontra com Getro, ele diz a Getro que não chamem mais ele de Osarsif, porque o nome dele agora é Muzi. Muzi quer dizer filho, ou seja, eu voltei a ser um filho de Deus. E depois vai dar Moshe, que faz uma alusão a Masha, que é tirado das águas. Má é água em hebraico. Então, os egípcios fazem uma confusão, os judeus fazem uma confusão. De Muzi, que tem Tutmosis, de Ramosis, que é Ramsés, Amoses. Então, Mozes é filho de... Então, Amoses, filho de Am. Amoses, filho de Ram. Tutmosis, filho de Tut. Então, Mozes é uma raiz egípcia que quer dizer apenas Mizi. E Moisés, então, usa o nome Mozi, que depois será adaptado para Moisés, Moshe. Mas Moshe faz a assonância com Masha, que é tirado das águas. Daí vem aquela alegoria toda de que ele foi jogado nas águas, foi tirado. Aí, bom, aí é a história bíblica, não vamos lá. Então, Osarsif se transforma em Moisés, o filho. Ele volta a se sentir filho de Deus. E aí fica com Getro durante 40 anos. Getro passa para ele toda a teologia de Javé, que é o Deus do Shazú, que é uma teologia mágica, profundamente mágica. Os prodígios que ele vai produzir no Egito são enormes. E ele vai receber essa força da Sarsardente. Ele recebe a teoria e recebe o poder. Então, temos que entender que é muito provável que a teofania da Sarsardente tenha acontecido, porque Getro não podia dar os poderes a ele. Agora ele já, Moshe, já filho de Deus, redimido, perdoado. Então, depois de ter passado muito tempo, 40 anos com Getro, ainda se sentindo assassino, culpado, Getro decide com ele fazer a prova dos nobres, a prova de Deus. E ele volta, renasce, sai da pequena morte e usa o nome Moshe. Moshe, na verdade, é filho. Simplesmente isso. Eu voltei a ser filho de Deus. Que é o grande nome para todos aqueles que depois vão desembocar em Jesus Cristo, o filho de Deus. O privilégio era ser um filho de Deus. E é isso que os patriarcas são. Por isso aquela linhagem dos bons, os filhos de Deus, contra a linhagem dos maus, que, por enquanto, está vencendo a batalha. Tanto lá na Bíblia, quanto aqui na realidade. Bom, então, se Abraão é um profeta, porque fala com Deus, e Abraão não. Então, meu Deus, como é que é? Noé é um profeta. E depois do dilúvio, então, existe uma série de coisas. E aí aparece agora, na sequência, Sem, Cam e Jafé. Dos Camitas surgem os maus, dos Semitas surgem os bons. E o principal Semita que vai nos interessar é Abraão, que se chama o Hebreu, filho de Éber. Na verdade, é pai dos Semitas. Abraão é pai dos Semitas. Desculpa. Abraão é pai de Cam, Sem e Jafé. Estou muito acelerado. Vou desacelerar. Então, ele é pai dos Semitas, dos Camitas e dos Jafetitas. Os Jafetitas são neutros, os Camitas são maus. Vão ser... A Cam vai ser pai de Canaã, que é a terra que eles vão conquistar para exterminar os maus da face da terra. A ordem é essa. Exterminar os maus. E fundar uma linhagem só dos bons, dos filhos de Deus. Essa é a ordem que Moisés recebe. A ordem que ele recebe com todos os detalhes, que ele passa para Josué. Mas, é justo fazer um livro dos profetas, que vai começar com Isaías, por volta do ano 700, 800, quando, na verdade, Noá já é profeta. Abraão já é profeta. E aí, nós estamos, ó, longe, longe, longe dos profetas, do ano 900, do ano 800. Davi, o Salmos, é profeta. Davi é ungido por Natan. Está aqui o meu livro preferido dos Salmos. Então, a essência do judaísmo é o profetismo. Esta é a frase deste vídeo. A essência do judaísmo é o profetismo. Todo filho de Deus era um profeta. Tinha comunicação direta com Deus. E isso é que o caracterizava como filho de Deus. Então, começamos com Enoque, que foi arrebatado por Deus, então privilegiado. Mas temos Héber, que deu os hebreus, do qual Abraão se orgulha de ser filho. Abraão, o hebreu. Abraão, então, é pai de Can, Sem e Jafé. Os semitas seguem a linha de Abraão, do pai, e vão ser filhos de Deus. E dentro dessa linhagem de Abraão, então está Moisés. Moxê. Ou Mize. A palavra é curtinha, a raiz é Mize. Moxê. Moisés. Para nós. Que é um grande profeta. Quer dizer, é a vulta. Abraão tem, assim, pouca coisa sobre a vida dele, mas nós só sabemos que ele se comunicava com Deus. E Deus disse a Abraão. Agora, que Deus é, se é o Shadá e o Javé, vamos deixar de ir para lá, porque senão vai confundir mais esse vídeo. Então, e Deus disse a Abraão, deixa a sua terra e a sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ora, a comunicação com Deus, que Noá também teve, caracteriza os filhos de Deus. É o profetismo. Então, fica um pouco sem sentido. A Bíblia ter feito um livro, e aqui estamos na original, na Tanakh, os grandes profetas. Quer dizer, que vai começar com Isaías. Isaías. E vão ter alguns que serão realmente notáveis, mas, a rigor, Noá é profeta. Enoque é profeta. Éber é profeta. Abraão é profeta quando ele está no Egito, que o faraó é egípcio. Se encanta com a esposa dele. Difícil, né? Uma mulher de 80 anos. E o faraó se apaixona por ela, devido à grande beleza dela. A gente vai deixar isso, vai passar batido, como crente, mas é difícil. Um faraó, com um harem de mulheres lindas, pernoca cada perna mais bonita do que a outra, rostos super lindos, se apaixonar por uma mulher que tinha 80 anos, e até então não tinha filhos. Mas, vamos deixar para lá. Então, o fato é que Abraão, o hebreu, é profeta. E é dito ao faraó do Egito, larga essa mulher porque ela é casada, e o homem que é marido dela é profeta. Claramente. O homem que é marido dela e esposo dela é profeta. Ah, mas ele não disse que era irmão. Mas é esposo. Aí ele vai, o faraó vai até Abraão, e reclama. Meu irmão, por que você me enganou dizendo que era irmão dela? Porque, de fato, eu sou irmão. Sou filho do mesmo pai, mas de mãe diferente. Porque de mães iguais não podiam casar. Do mesmo pai podia. Quer dizer, o homem produzia a vontade, a varejo. E a mulher não. A mulher, a linhagem da mulher, então, não podiam casar irmão com irmão. Mas um filho de um pai, com uma mãe diferente daquelas outras mães, porque naquela época a poligamia existia, então, Abraão teve várias esposas, Ketura, Sarai, teve Agar, Agar parece ser uma egípcia linda, Abraão, o profeta. Está dito. O faraó do Egito recebe o sonho, e Deus diz, o homem é profeta, pede a ele que interceda por você, para que o teu povo volte a produzir, porque eu tornei estéreo os rebanhos, os animais, as plantas, e as pessoas da sua casa, da sua terra. E ele vai pedir a Abraão, que interceda Javé por ele, aí parece uma torção da justiça, esse Javé não parece um Deus muito justo, mas ele é o Shaddai, na verdade, o Deus de Abraão é o Shaddai. Porque aí é uma negociação meio esquisita. Abraão mente e diz que, meia mentira, que Sara é irmã dele, era meia irmã, mas não disse que era esposa. E na verdade, quem é penalizado é o faraó do Egito, e todo o povo, e toda a lavoura, e todo o gado. E Abraão, o faraó vai se humilhar, para que Abraão, já que é profeta, peça ao seu Deus, para tirar essa maldição de nós. Abraão pede e é atendido, e tudo volta a se multiplicar. Crescei, multiplicai-vos, e o faraó dá a ele dinheiro, ouro, prata, presentes, e diz, leva a sua mulher e vai daqui. Então, não tem como fugir. Essa listagem de profetas, profetas maiores, profetas menores, essa listagem de profetas, me parece um tanto absurda. porque o profetismo é a essência do judaísmo. Todo filho de Deus se comunicava com Deus. Deus se comunicava com seus filhos. Tanto está na minha Bíblia mais bela do mundo, eu fiz aqui um resumo que eu não estou seguindo ele. aqui eu fiz um resumozinho, aqui em cima, nessa folha aqui, eu fiz um resumozinho, mas não adianta nada, que eu estou de memória. Aqui tem Abraão. O Melquisedeque era profeta, Isaac, não se fala quase nada sobre ele, Isaac é um zero à esquerda. Mas Jacó é profeta também, porque quando o Labão está enganando ele e dando a ele, está vendo como foi bom dar uma olhadinha, e fazendo com que as cabras, quer dizer, é mais difícil nascer cabras e ovelhas negras do que brancas. Então as brancas são minhas, as negras são tuas. Aí ele vai no mato, pega uma vara negra, bota dentro do curral, e aí as ovelhas negras começam a proliferar em maior quantidade e do que as brancas. Aí Labão chega e diz, não, 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 eu me enganei, as brancas serão minhas e as malhadas serão, as brancas e as pretas serão minhas, as malhadas serão tuas. Ele vai no mato, substitui aquela vareta e pega uma vareta preta e faz aquela descascada em espiral. Ele descasca e a vara fica branca e preta, porque a casca era preta, mas o leio era branco e ele descasca e ela fica branca e preta e então nascem as ovelhas e cabras malhadas. É a ação do profeta, quer dizer, o que ele faz, se é magia ou profecia, tanto faz, é um profeta. Jacó, Jacó tem um sonho com a escada que leva da terra ao céu e Javé se apresenta a ele e diz, eu sou Javé, faz um trato comigo e eu serei teu Deus. E aí a vida de Jacó toda é uma vida cheia de encontros com o divino. Então, Jacó vai para o Egito, lá encontra José, seu filho, que é profeta, e desce em função do faraó e depois se tornam escravos e aí surge Moisés, o profeta, de uma importância enorme, que é o Osarsif, que o Eduardo Rui diz que por isso que não se encontra no Egito o nome de Moshe, Moshe, porque na verdade os judeus criaram a lenda com o nome de Masha, que é salvo das águas, mas isso seria lendário, porque Sargão II tem a mesma história, o que acontece, na verdade, é o que ele descreve lá no Monte Sinai, perto dos arredores do Sinai, tinha um templo, dois templos, um para Osiris, onde os egípcios que conseguiam fugir do Egito adoravam Osiris, e um templo a Javé, onde Getro era o sumo sacerdote, e Getro então, profeta, dá a iniciação a Osarsif, e Osarsif sai vivo, e ele diz, Deus me aceitou de volta na casa paterna, eu sou o filho de Deus, então, Getro, meu sogro, que era casado, ele era casado com Séfora, Fiozípora, filha de Getro, eu voltei a ser um filho de Deus, voltei a figurar na linhagem dos filhos de Deus, isso para ele, é um divisor de águas na vida dele, aí, Moisés nasceu, Osarsif morreu, ficou no túmulo, Moisés nasceu, e aí, a história é belíssima, mas é um profeta, e um grande profeta, nunca houve um profeta como Moisés, que falasse com Deus face a face, como um amigo fala com outro amigo, está escrito, e aí, depois de Moisés, vem Josué, que também é profeta, vai cumprir as ordens de Moisés, toda vez que ele precisa saber que passo dá, ele vai até o monte, e sozinho, ele recebe de Deus, ele implora a Deus, de joelhos, e Deus diz a ele qual é o passo que dá, a única vez que ele não faz isso, ele é derrotado na batalha, quando ele não fez isso uma vez, nessa batalha, ele foi derrotado, ele e Caleb, que é o grande amigo dele, então Josué também é profeta, mas Josué não no meio sucessou, então vem outros profetas, que são juízes, Otoniel, Gedeão, Jefté, Débora, e vários outros, é só ler o livro do juiz, cada juiz é um profeta, suscitado por Deus, e cada um deles tem um momento do encontro com Deus, quando ele é designado juiz, porque como Josué não deixou sucessor, então deixou a coisa assim, ao Deus dará, e aí Deus vai reinar sobre Israel, sobre o povo dele, extremamente pecador, dizer que eles são o servo fiel de Javé, o pobre servo de Javé, o servo sofredor, é um absurdo, porque é um povo que aí, para segurar a terra que Josué conquistou, vai ser um, guerras e mais guerras, porque eles não conquistaram nunca a Canaã toda, e os juízes que vão suceder Josué, vão ter um trabalho enorme, para manter o pedaço de terra que Josué conquistou, colocou apenas cinco tribos lá, e é só vocês irem no livro dos juízes, Gedeão por exemplo, que é um exemplo, que me, eu vou contar aqui para vocês rapidamente, ele só tinha trezentos homens, fiéis a Deus, e os moabitas, ou amalequitas, ou seja lá, os cananeus, eram mais de três mil, e Javé diz a ele, vou entregar eles na tua mão, ele duvida, olha só, duvida, da comunicação de Javé, aí ele diz, meu senhor me permita, saber se é um anjo mal, ou se é, você pessoalmente, então ele pega o manto dele, o lençol, estende na relva do lado de fora da cabana, de noite, e de manhã, choveu, mas o manto está seco, choveu durante a noite, tudo está molhado, e o manto está seco, meu senhor me perdoa mais uma vez, mas eu ainda quero ter mais certeza, aí coloca na segunda noite, o mesmo manto, já enxuto, e aí o que é que acontece, o manto amanhece molhado, não choveu de noite, e toda a vegetação, e tudo em volta amanhece seco, aí ele se convence, e aí Deus diz, pega os trezentos homens, que não dobraram o joelho a Baal, ataca os três mil moabitas, a vitória é sua, eu vou entregá-los na tua mão, então é um filho de Deus, é um profeta, Débora é profetisa, famosa, a palmeira onde ela se recostava, para poder resolver os problemas do povo, era conhecida uma mulher, e quando os inimigos se aproximam, e o general dos judeus, nessa altura ainda, meio arameus, meio judeus, sei lá, Moisés já o chama de judeus israelitas, então, quando ela diz, vai que Deus, diz, garantiu a sua vitória, tenho medo, ela diz, então eu vou com você, mas você perderá, a honra, da vitória, será minha, e ela monta numa mula, vai do lado dele, ele vence, e aí a batalha, quem comemora a vitória da batalha, é Débora, Débora quer dizer abelha, é um nome lindo, e para mim tem uma importância muito grande, na minha vida, então, essa caixinha daqui, foi um presente dela, mas não tem nada a ver essa caixinha, hoje não tem nada a ver, ela está querendo se abrir, não tem nada a ver essa caixinha aqui, então, nós, estamos aqui, portanto, em outro assunto, não vamos, fazer, entrar naquele assunto de lá, o fato é que, a essência do judaísmo, é o profetismo, então, não faz sentido, para mim, investigador, cientista, separar 12 profetas, chamados maiores, e colocar a lista deles, embora a gente, vá fazer, um trabalho, pequeno sobre eles, já fizemos sobre Isaías, vamos continuar, poucos, vamos selecionar alguns, né, mas cada juiz, é um profeta, porque foi suscitado por Deus, chamado por Deus, como foram os profetas, os Nebiim, que está aqui, está aqui em hebraico, escrito, os profetas grandes, então, Nebiim, aqui, essa palavra, essa palavra, aqui, começa com, é de lá para cá, N, B, I, Aleph, e M, final, Nebiim, profetas maiores, então, acho que aqui, houve um erro, dos, dos, canonistas, daqueles que fizeram o cânon da Bíblia, vai aqui a minha crítica, crítica muito bem fundamentada, né, se vocês fossem ver, né, na época de Moisés, Josué fica ciumento, porque, há uma aldeia, em que, em determinado momento, Josué passa por essa aldeia, e os habitantes da aldeia, estão profetizando, aí, ele corre até Moisés, e diz assim, meu senhor Moisés, a aldeia, tal, 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 da tribo de tal, 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 estão profetizando, ele diz, e tu tens ciúmes de mim, por causa disso, porque eu sou o profeta, quiçá, todo Israel, profetizasse, então, a ideia de Deus, era que seria uma nação de profetas, uma nação de reis, sacerdotes e profetas, como Davi era, tem ciúme de mim? Oxalá, todo Israel, fosse, fosse, feito de profetas, que nem eu, que nem você, que herdará de minha profecia, então, meus amigos, aqui, nesse vídeo, vamos deixar claro isto, né, passando de novo, por tudo isso aí, e chegando até Davi, Davi é o profeta, e, junto com Davi, cadê Natan, entre os profetas maiores? Cadê Samuel? Samuel foi, foi fera, Samuel organizou, foi o último juiz, e a obra dele, sobre Israel, é fantástica, Samuel, profeta Samuel, amigo de Davi, que ungiu Saúl, primeiro rei, depois Javé rejeitou, Saúl, porque Jaú, Saúl foi consultar, uma nigromante, uma mulher que, é, chamava os mortos, e os mortos vinham, e ela conversava com eles, no caso, foi chamar Samuel, e Deus amaldiçoou, o Saúl, por causa disso, e, 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 o profeta, ele foi amaldiçoado por Deus, ele foi amaldiçoado por Samuel, o profeta, e, o juiz, que, ungiu ele, e, 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 de Azaf também, que era o chefe dos cantores, mas todos eles profecias, todos eles profecias. Davi foi rei, profeta e sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque que sabia que o mundo só seria convertido, só seria governado por um governante que fosse rei, profeta e sacerdote. E disse isso a Davi, e disse não adianta você botar no trono, você conquistar o mundo, botar no trono um filho e mande ele conquistar o mundo, porque pela espada ninguém vai conseguir a obediência dos povos. O homem tem a chama da liberdade que você acendeu nos escravos do Egito e transformou-os em cidadãos agora livres. Então todo homem tem acesa essa chama e todo homem quer ser livre. Livre para adorar o Deus que ele quiser como ele quiser, contanto que seja de forma justa, perfeita. Deus não faz acepção de pessoas. Ele aceita cada um que lhe oferece o coração de verdade, com sinceridade, seja quem for. Então para, para com a espada, embainha a espada e Salomão não fez guerra nenhuma, mas mandou matar Adonias, o irmão dele que era o herdeiro legítimo, ele era o herdeiro legal, mandou matar Joabe, que tinha ficado do lado de Adonias, e assim mandou, demitiu Abiatar do sumo sacerdócio e botou Sadoc, mas isso já tinha sido planejado por Davi, e aí Davi ficou esperando. Tá, e agora Melquisedeque? O que é que eu faço? Unja meu filho. Ele ungiu Adonias Sadeque, que é Adonias, mas um Adonias que se escreve Adonai. Como eu disse, do mesmo jeito que Javé. Javé é Adonai. O Mashiach é Adonai. Esse nome é exclusivo de Deus, das divindades. Adonias, filho de Davi, é escrito com uma letra a mais um rei. Você já sabe o que é. É uma casinha. É um H coberto assim em cima. E Adonias, filho de Melquisedeque, não tem essa letra mais. É exatamente Adonai. Sem tirar nem pôr. E aí Melquisedeque manda Davi ungir o filho dele, Adonias Sadeque, e levar para o templo, porque ele não tem ainda construído o templo, mas planejar tudo. Fazendo isso, Davi faz aquela lambança para poder jogar Adonias dentro da linhagem de Eleazar. E aí depois de conquistar tanta terra, já tem o sumo sacerdote, o reino está organizado, já tem filho, já entronizou Salomão. Salomão, agora vai fazer o que mais? Então tá, se Deus prometeu a terra aos judeus e a missão dos judeus é conquistar a terra e distribuí-la, essa é a promessa, esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus, como é que eu vou fazer agora? E Davi não soube o que fazer. Então entronizou Salomão, Salomão reinou e fez uma M daquelas. Quer dizer, fez o templo de Jerusalém, mandou fazer a Bíblia, os dois autores iniciais da Bíblia, chamados Javistas. Então foi ele quem autorizou a coletar os papéis, os pergaminhos antigos, a tradição que Davi tinha sequestrado para o palácio dele e mandou fazer a Bíblia. Então o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, de Gênesis 1 até a morte de Moisés é um escriba e o livro de Samuel 1, 2 livro de Reis 1 e 2, é o segundo cronista. O resto são vários escritores, né? Já vimos P, J, D e o redator final, que fizeram a lambança que a Bíblia ficou só quem tem olhos para ver e quem conhece até o Bom Dia Mesopotâmica é que vai ver o filão de ouro no meio da ganga impura. Então, meus amigos, já vimos Isaías. Não tenho mais nada importante de Isaías para falar para você. vou falar dos demais profetas. Mas cadê Melquisedeque na lista dos profetas? Olha que homem notável. Ele foi conselheiro de Davi, ele foi amigo pessoal, ele mandou Davi construir o palácio dele, o templo de Salomão, em cima do monte Sião, que Deus tinha revelado a ele, Elion, que era o monte de Deus, o meu monte santo. Ele que recebeu. Davi não sabia disso. E aí Davi se transferiu de Hebron para o monte Sião. E Salomão fez o templo no monte Sião. Melquisedeque não aparece como profeta. Depois, Jacó é profeta e a vida dele é cheia de profecias, mas é quem vai para o cativeiro no Egito. Então, e aí, tanto a Vulgata Latina, vai ter o livro dos profetas, não estava no Gibi. Então, mais uma vez eu estou aqui, Jeremias e Isaías. Então, mais uma vez eu estou aqui, tomara que esteja na ordem certa, porque Isaías é o primeiro dos profetas. É Deuteronômio, profecias de Isaías. Aqui, ó, a minha esquerda, profecias de Isaías. Depois do livro do Deuteronômio, profecias de Isaías. Isso é na Vulgata. Bíblia Vulgata, traduzida por São Jerônimo, amando do Papa Honório, mas publicada pelo Papa Clemente, porque Honório morreu, então se chama Vulgata Clementina. Então, uma lista de doze profetas selecionados. Mas por que se aqui, na Torá, já estão vários profetas? E aqui não se considera que os Nebiim não estão aqui. Está a Gênesis e a Isaías do Levítico, o número de Deuteronômio. Está assim. Então, o nosso querido Rabino Meir, Melamed Matzila, embarcou. E aí, São Jerônimo embarcou. Então, os profetas só existem depois dos juízes, que eles vão tentar manter a linearidade do monoteísmo patriarcal, sofrendo o feito diabo. Ah, Isaías, segundo a tradução, morreu cerrado ao meio vivo. Aquele homem fantástico, que nós falamos sobre a visão que ele teve de Jesus crucificado, né? O Messias de Israel morto na cruz pelos nossos pecados. Ele dá toda a teologia, da estaurologia, que é a teologia da cruz, e diz que ele era um homem que não dera importância no tempo dele, servo de dores, acostumado ao sofrimento, e foi cravado no lenho por nós. Nós achávamos que Deus estava castigando, mas eram nossos pecados que ele carregava, e foi as suas feridas curaram a nossa ferida. Ele neutralizou o pecado de Adão, tirou o domínio de Satanás do mundo, se tornou o senhor do universo, né? Já vê essa baota, se identificou com ele, e passa a ser o rei, o herdeiro universal do Pai Celeste. Então, tudo isso está em Isaías, na profecia do Céu, sobre o redor, página 53, capítulo 53, que os judeus dizem que não, é ele, a raça eleita, que carrega os pecados do mundo, e toda a desgraça do mundo, o mundo bota nele, inclusive a última foi o holocausto. Não concordo, não concordo que a Bíblia tem um livro chamado dos profetas maiores, tanto na Tanak, original, a palavra é Nebiim, tá vendo? É de lá pra cá, N, B, N, B, I, Aleph, e de novo, meme final, porque o meme medial é diferente. No livro dos reis, o M final, o M inicial, Amalek, não é esse. Então, os profetas maiores. Não concordo, está aqui, eu vou passar pra vocês, porque o cânon da Bíblia é esse, e São Jerônimo embarcou, e também colocou o cânon da Bíblia assim. Então, depois do livro de Deuteronômio, não, do Eclesiastes, desculpa, depois do livro do Eclesiastes, está aqui no cantinho depois da revisão, tudo foi abaixo, Salomão destruiu tudo, o Eclesiastes dá quais são os nomes que agora vão constituir a nova nomenclatura patriarcal. Ele dá um por um, os novos, dá um mal, e dá os outros todos bons, e aí ele vai mostrar, né, Enoque e Noé, depois vai mostrar Moisés, depois vai mostrar Josué e Caleb, Finéas, e todos aqueles terminando, vai, Natan e Davi, ó, Natan já é um profeta, está aqui em Deuteronômio, em Eclesiástico, né, Eliseu, Roboão, Ezequias, Isaías, Elias, Elias está ali, Eliseu está ali, veja, o Eclesiástico de Ben Sirac, sabedoria de Jesus Ben Sirac, termina com a nova linhagem patriarcal dos filhos de Deus, Isaías, Zorobabel, Josué e Neemias, Esdras não consta entre os filhos de Deus, é filho do diabo, e Simão, filho de Onias, quer dizer, o descendente da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que reina na Jerusalém reconstruída por Zorobabel, Saratiel, e consagrada por, é, e consagrada pelo sumo sacerdote, é, Josué, que é filho de, é, Joséúbio, uma coisa assim, então, tudo volta ao normal, mas, aí, Salomão tinha destruído tudo, Eclesiástico faz aqui uma recapitulação dos novos filhos de Deus, da nova genealogia patriarcal, estamos terminando, há 48 minutos, vamos chegar só a 50, então, eu tenho uma reticência, eu tenho uma revolta, eu me rebelo contra uma lista de 12 profetas, que são chamados maiores, e, cadê esses outros todos? A essência do judaísmo aqui é a Vulgata Clementina, porque os nomes são fáceis de traduzir, já mostrei para vocês, a Vulgata Clementina, Bíblia Sacra, Bíblia Vulgata, tá vendo, Vulgata Clementina, se você chegar também, no, 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 na Torá, né, do nosso queridíssimo Meir Malamed, ele também não coloca esses personagens que aparecem aqui, Melquisedeque aparece aqui, se encontra com, com, com Abraão, aqui, no livro do Gênesis, Jacó tem o sonho da escada que vai até o céu, e nada disso, Meir, Messila Malamed coloca como sendo profetas, nem a nossa Bíblia, grandona, ali coloca, nem as outras que eu selecionei para continuar o assunto dos profetas, essa que é a que eu mais uso, por isso está mais estragada, e essa aqui é onde eu faço anotações e marcações que já planejada para o vídeo de hoje, mas o vídeo de hoje fugiu completamente do que eu pretendia, mas fica aqui o meu protesto, eu vou para o próximo grande profeta, o primeiro a Isaías, a questão do Emmanuel, né, a virgem conceberá e dará luz a um filho, olha que coisa fantástica, a anunciação da virgindade perpétua de Maria, virgem antes, durante e depois do parto, não tem como ninguém dizer nada, porque eis que a virgem conceberá e dará a luz, então, olha, a profecia é clara, diz Isaías, conceberá e dará a luz, virgem, não tem dúvida, então dizer que ela deu a luz, feito uma vaca vagindo e parindo a criança, aquilo é um absurdo, é uma monstruosidade, quem fez aquilo ali não tem a menor ideia do sagrado, não tem a menor ideia do poder de Deus, então Deus que providenciou a encarnação do filho dele no ventre de Maria, uma virgem, e ela continuando virgem, não foi deflorada por nenhum homem, não poderia tirar o filho dele dali de dentro, sem desvirginar essa jovem, pois a profecia diz, um grande sinal vos será dado, a virgem conceberá e dará a luz, vamos ver isso no evangelho, mais está aqui em Isaías, lá, já vai usar a palavra partenos, que o professor Jonathan, graças a Deus, já fez um vídeo, minimizando aquele anterior, onde ele disse que a septuaginta tinha vários erros, agora ele fez um, o segredo da septuaginta, onde ele colocou ela no devido lugar, graças a Deus, meus parabéns Joaquim, pelo teu ato de humildade, fazendo assim justiça, né, e até então encerramos aqui, com o nosso protesto, não há uma lista de, não é possível fazer uma lista dos doze profetas maiores, nem dos doze profetas menores, não é possível não considerar todos esses profetas, que vieram lá, né, desde, vamos dizer assim, no mínimo, Noé, que recebe de Deus a ordem de fazer uma arca, até Abraão, que diz, o homem é profeta, o faraó, o Deus fala para o faraó, depois Jacó, que é, lutou com um anjo, né, que conseguiu, através das varinhas, que ele fazia brancas, pretas ou pintadas, e os cabritos e as ovelhas nasciam brancas, pretas ou pintadas, de acordo com a varinha que ele botava escondida lá no canto do redil, isso é profecia, isso é poder profético, poder de Deus, então nenhum deles são alistados como profetas, A essência do judaísmo, vou dizer pela última vez, é a profecia. Abraão foi escolhido em Ur dos Caldeus, porque era profeta. Melquisedeque foi escolhido no santuário monoteísta da Babilônia, porque era profeta. A essência da religião monoteísta patriarcal era os filhos de Deus, que tem o dom de reis, profetas e sacerdotes. Portanto, é um elenco de profetas intermináveis, e continua ainda hoje, porque nós temos o Israel de Deus, Jesus foi o filho de Deus, o profeta, o Messias, e continuou a linhagem dos profetas, e na igreja dele há muitos profetas, sejam eles católicos ou protestantes. Reconheço e ouço, às vezes, aqui, quando a minha esposa ouve a rádio evangélica, muitos profetas, analisando, interpretando a Bíblia, eu fico encantado. Tem uma senhora aí, que eu não sei o nome dela, que está começando a igrejinha agora, que ela tem um conhecimento enorme das escrituras, fala a verdade pura, e pela inspiração do Espírito Santo, ela traz sempre para a realidade, mas linca o passado com o presente, e é uma profetisa de Deus, filha de Deus, é evangélica, minhas homenagens para ela não ser agora o nome dela, e tantos outros, outros, outros e outros, que o Bispo Macedo e Malafaia, e sei lá mais quem for, desmerecem, e ela mesma diz, não consideramos eles como sendo, fazendo parte do movimento evangélico. Então, profetas, mestres, os que executam milagres, os que discernem o Espírito, os que têm poder de expulsar demônios, esses são os dons do Espírito Santo, os profetas continuam. Buscai os dons do Espírito Santo, diz Paulo, buscai, sobretudo, o dom da profecia. Continuamos buscando na nossa igreja, que continua sendo a Israel de Deus. Muito bem, me empolguei, mais uma vez, muito obrigado. Não disse, não falei sobre nenhum profeta, mas mostrei a vocês uma coisa, que talvez vocês estivessem cegos para ela, vendados. A essência da religião judaica cristã é a profecia. Não podemos sair disso aí. E são os profetas que vão manter, vão constituir o filão de ouro no meio da ganga impura, e vão manter, dizer qual é o projeto de Deus, como Deus quer cumprir esse projeto, o que Ele está fazendo, quando Ele parece vencido, e quando Ele se torna vencedor. É a profecia quem traz tudo isso. Portanto, embora eu vá fazer vídeos, o próximo será sobre outro grande profeta. Daniel está na minha mira, mas ele ainda está longe, porque ele está perto de Esdras, e eu quero deixar o filho do diabo para o final. Então, até a próxima, vejam o seu vídeo, dê o seu like ou deslike, inscrevam-se no canal, e aquela mãozinha assim, é importante dar um clique ali do like, tá? E até o próximo, próximo vídeo.